Música Salve galera, estamos aqui nas ruas, TV Movimento E a gente está comendo aqui a passeata contra o aumento das passagens em Campinas Vamos saber a opinião aí dos estudantes a respeito desse aumento Eu acho sinceramente uma sacanagem aumentar Tanto assim o estudante, eu tenho que estudar, eu trabalho a noite E não tem como eu pagar R$2,80 pra mim e minha namorada todo dia Pra ir e voltar na escola, acho que tem que abaixar esse preço aí A cada ano aumentar desse jeito, daqui a pouco dá R$5,00 e aí ninguém anda Essa passagem é uma sala, tem um roubo, tem que ser ligado o fato de hoje É muito revoltante, muito revoltante mesmo Pra quem ganhar pouco vai ser uma tristeza Música Daqui a pouco esse cara vai querer cobrar R$3,00, R$3,50,00 e ninguém vai falar nada Se a gente que paga passar, a gente que precisa do dinheiro Gasta tudo isso, mano, a gente que vai gastar sem falar nada Daqui a pouco esse cara vai fazer o que quiser É só assim, aqui na rua, mostrando a nossa compatibilidade Dos alunos da Etecap, dos alunos do Carlos Gomes Dos alunos de todas as escolas de Campinas Pra sair, pra baixar o busão Pra facilite de estudantes desempregados E pra população toda, é isso aí Música O que as pessoas estão reivindicando aqui É a redução do preço da passagem Só que também é uma outra lógica do transporte público Que é uma lógica onde o transporte público não seja uma mercadoria E sim um direito É importante a gente fazer esse debate de acesso à cidade O planejamento urbano e a democratização do transporte Mas essa luta é de todos os trabalhadores e trabalhadoras Que são, na verdade, explorados por uma tarifa de transporte Que não condiz nem com a qualidade E nem com a condição de transporte aqui da população de Campinas Nós entendemos e queremos deixar claro isso Pra todos os trabalhadores que estão nesse estabelecimento De que esse é um ato também em defesa dos trabalhadores desempregados Lutar pelo nosso direito E bora parar ainda pra gente da Prefeitura E não vamos sair enquanto não mudar essa merda Bora lá, vamos lá Então é fundamental hoje a gente reivindicar Que se abram a conta dessas empresas do transporte público Impressas do serviço público O movimento quer ver planilha O movimento quer questionar Não foi o que a gente esperava A gente esperava ser recebido por uma comissão Formada pelo secretário de transporte e o gabinete do prefeito A gente optou por protocolar e aguardar o contato E fortalecer o movimento pra próxima mobilização Que já tem data, que é 28 de maio Quem deve baixar a passagem, né? Quem deve baixar a passagem Senão os pobres não vai estudar Só o tipo Eu não quero não pra mim da massa Eu quero muito dinheiro e muito amigo na praça